Em algumas ocasiões, quando não queremos chamar muita atenção por aí, tendemos a escolher coisas menores, com a certeza de que serão mais discretas. Mas quando o assunto se trata de automóveis, bom, a situação muda completamente e o pouco tamanho passa a chamar muito mais atenção pela rua do que deveria. Mas antes da gente ver melhor essas relíquias aqui, já vai deixando seu like, vai! Quer apoiar meu trabalho no YouTube? Vamos fazer o seguinte, vamos começar esse vídeo com um comentário da hora? Deixa aqui embaixo, hashtag, veículos pequenos. Assim eu vou saber que você é da família mesmo, curte meu trampo e quer ficar ligado nesse papo aqui, nesse assunto da hora. E agora, meus queridos, se preparem, porque hoje eu preparei com muito carinho pra vocês os 5 veículos pequenos que você nunca viu antes. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Pio P50 Família, pense em um carro pequenininho daqueles bem caricatos que você veria em um desenho animado infantil, por exemplo. Ou quem sabe num joguinho, pode ser também, tá? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu penso sobre isso, a primeira imagem que me vem na cabeça é de um modelo muito parecido com um Pio P50, que foi literalmente um microcarro produzido por uma empresa britânica de 1962 a 1965. E ele era vendido por cerca de 200 euros na época, que eu acho que era equivalente a uns 2 milhão hoje em dia. Não, não sei. Pô, 200 euros na época, cara, devia valer grana, hein? Bom, a ideia da empresa era vender um veículo para uma pessoa que carregasse por aí literalmente um saco de contas. Devido, claro, ao seu tamanho nada avantajado, que fazia com que nada além disso coubesse dentro dele. E olha que a pessoa tinha que ficar bem colhida, viu? Eu mesmo provavelmente nem passava da porta. Bom, por essas e outras, não demorou muito tempo para que ele parasse de ser vendido. Mas até hoje é considerado o menor carro da história a ser fabricado em linha de produção, tá? Isso é, em grande escala, para ser vendido para várias pessoas. E não apenas um ou outro modelo para colecionadores, por exemplo. Bom, como ele era muito pequeno e também bem leve, como ele aguentava uma pessoa adentro, ainda é uma incógnita. Mas o interessante é que atingiu uma velocidade de até 60 km por hora, que vamos combinar, não é pouca coisa, né? Por mais que esse carro pareça ter batido recordes em vários setores, bom, ele entrou em várias listas como sendo ali um dos piores carros já fabricados, tá, família? Eu sinto muito se você gostou dele, mas o assunto sobre esse veículo não é muito bem falado por aí, não, viu? Mas calma, que temos mais veículos pela frente. Smalltui Não satisfeito por ter entrado no livro Gaines World Records por criar o Big Two, que nada mais era do que a maior moto do mundo, esse cara sueco chamado Tom Wilber decidiu entrar para os recordes de novo. Só que dessa vez exatamente pelo oposto. Ele resolveu construir a menor motocicleta que já existiu no mundo. Sendo batizada pelo nome de Smalltui, ele conseguiu construir uma máquina incrivelmente minúscula, pesando ali 1,3 kg, e com menos de 3 polegadas de altura, família. Onde já se viu uma coisa dessas, né? É óbvio que com esse tamanho é impossível uma pessoa sentar nela e sair andando, né? O que fez com que o modo dela ser dirigida fuja completamente do convencional. Isso porque ela acompanha sapatos especiais que se encaixam na lateral do veículo, fazendo com que o motorzinho fique agaixado e segurando ali meio que preso na moto. Bom, sendo tão pequena desse jeito, é óbvio que ela não poderia deixar de ganhar o Gaines. O que aconteceu em 2003. Faz tempo pra caramba até, né? Mas uma coisa é certa. Não deve fazer nem um pouco bem pra coluna andar uns 5 minutinhos num veículo desse, né? Nas ruas onde eu morava, cara. Se eu pensasse em andar com uma dessa, já era enganchar sapato, enganchar roda, enganchar dignidade. Tudo pela goela abaixo. Deixa quieto. Faça você mesmo. Com a popularização desses vídeos de faça você mesmo, onde tutoriais das mais diversas e impossíveis coisas podem ser encontrados, a gente vê cada vez com mais frequência pessoas desistindo de procurar um profissional ou especialista no assunto pra botar a mão na massa e fazer com as próprias coisas que tem em casa. E é claro que encontramos muitas coisas, né? De coisas mais tranquilas até nada mais nada menos que um carro. É, família. Por incrível que pareça, esse cara americano chamado Austin Coulson fez o seu próprio carro completamente à mão. Artesanalmente ali. Isso em 2012. E por mais que vendo assim de primeira a gente ache que se trata de um brinquedo, devido ao design e tamanho, né? Na verdade, o que mais se destaca desse do it yourself é o que o carro foi avaliado por profissionais e realmente está apto para andar nas ruas, viu? É, aliás, não foi à toa que ele recebeu um prêmio de recorde do Guinness por ser o menor carro do mundo em condições de circular nas ruas, já que possui apenas 65 centímetros de altura, viu? Só não podemos dizer que parece confortável andar nele, né, meus queridos? De novo, estou fora do conceito, tá? Deixa quieto. Micromoto Por conseguirem alcançar uma velocidade muito alta e possuírem um tamanho mais compacto em relação aos carros, as motocicletas são bastante populares no mundo todo. Principalmente pelo fato dessas características ajudarem o motorista a não pegar tanto trânsito, por exemplo. Já que consegue, né, passar em qualquer lugarzinho ali. Quem tem moto sabe do que eu estou falando. É VaptVupt, RectRoot, entendeu? Rapidão mesmo. Mas se você acha que o trânsito de São Paulo é a coisa mais caótica que você poderia ter visto, bom, é porque nunca se deparou com o trânsito na Índia. Que dependendo da cidade, tem muita concentração de pessoa, veículo. É coisa para tudo quanto é lado, cara. Se você nunca viu um trechinho de nada, olha essa foto aí. Olha o caos. E foi pensando justamente nisso, e claro, também mirando no famoso livro dos recordes, né, que tem que ter aquela meia dúzia ali. Foi que o engenheiro indiano Afro Psyche resolveu criar uma micromoto. E quando eu digo micro, ah, é micro mesmo, viu? Isso porque ela foi criada para ser a menor moto elétrica do mundo que suporta um ser humano andando, tá? Ela mede incríveis e bizarros 27 centímetros de altura e 28 de comprimento. Pesa menos de 5 quilos e enquanto isso, aguenta uma pessoa de no máximo ali 80 quilos. Tô fora. E isso sem contar que a maior parte dela foi construída utilizando peças de brinquedo, família. Mas por mais que seja difícil de acreditar, essa moto chega a uma velocidade de 15 quilômetros por hora. O que não seria nada para uma moto convencional, mas quando estamos falando de um veículo que tira a gente da inércia, sem precisarmos andar, é da hora, né? Segundo o engenheiro criador, o objetivo de construir um veículo desse tamanho seria a vantagem de podê-lo guardar até mesmo na mochila e não ter que se preocupar com estacionamento, pagar coisa pra ficar na rua ou, né, furtos, por exemplo. Então, da hora, viu? Invenção legal. Agora faça aí um pra uns 200 quilos, porque daí eu tô dentro, né, pô? Tem que ter uma margem ali, entendeu? De lucro. Vamos lá nessa. Mini Motor Um programa de animação britânico chamado Postman Pat lançou um carrinho de brinquedo chamado Mini Motor, que tinha só 39 polegadas de altura e 26 de largura. Só que aí chegou um tal de Perry Watkins, conhecido por aí como fanático por carros, e pensou, por que não transformar isso em um carro de verdade? E mais especificamente, no carro mais compacto do mundo. Bom, família, a partir daí você já deve imaginar como a história seguiu, né? Ele simplesmente pegou o modelo do carro de brinquedo e turbinou ele com todos os equipamentos que seriam necessários para um carro completo ser permitido de andar nas rodovias, como estrutura reforçada de aço, limpador de para-brisa, escapamento, retrovisor, bom, e tudo que tem direito, né? Por incrível que pareça, no final das contas, não é que o cara conseguiu que o carro funcionasse perfeitamente, e mais ainda, que ele fosse legalizado pra andar na rua. Bom, devido ao seu tamanho, pra que essa legalização acontecesse, ele precisou ser categorizado como uma bicicleta de quatro rodas, ao invés de ser considerado um carro de verdade. Mas, de qualquer modo, na prática, ele funciona como um. E Perry tá feliz da vida dirigindo o seu veículo aí pelas ruas. Olha que loucura, né? Mas, então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que amanhã tem mais, porque temos vídeos todos os dias aqui, se você vai gostar do dia amanhã, tá bom? A gente se vê lá, então. Um abraço, um beijo, fica bem e até amanhã. Valeu!